O ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, saiu na quinta-feira à noite em Liberdade, da clínica em Lima, para onde tinha sido transferido antes de ser perdoado pelo atual chefe de Estado. Fujimori tinha sido condenado por crimes contra a humanidade, mas recebeu o perdão presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. O antigo presidente saiu numa cadeira de rodas, acompanhado pelo filho mais novo, escoltado por polícias e guarda-costas. Alberto Fujimori foi condenado a 25 anos de prisão por corrupção e crimes contra a humanidade por ter ordenado o assassino de 25 pessoas por um esquadrão da morte durante a guerra contra os guerrilheiros do sendero luminoso. Cumpriu 12 anos da sentença e a 24 de dezembro foi perdoado por Kuczynski.